Quem me chamou Para retornar E enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que é mesmo assim A história não tem fim Continua sempre E você responde Sim, a sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá Que é mesmo assim A história não tem fim Continua sempre E você responde Sim, a sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Eu desejo amar Todos que encontrar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz E andar comigo Vem 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 Legenda Adriana Zanotto